Música Empresa Alfa, La Seita, faz um fós quilograma roanulores em Lima, o fólin dolar sanulores em Ida, o fó subsidio húsi governo. Fós o marcanonamanis, quilograma roanulores em Lima, húsi empresa Alfa Dili, o Fólin dolar sanulores em Ida Bana, o Fólin dolar sanulores em Ida, o Fólin dolar sanulores em Ida empreza-referila a seteh ho presuniu tambála hita nlucrahu. A CIDADE NO BRASIL O momento não é barra. A hora se colhe o ministro, você sabe quando. A taxa não é? A taxa não é? Então, o preço não tem tudo. O negócio é o negócio. O negócio é o negócio. O preço é o preço. O preço é o negócio. Com certeza, o preço não é o lucro. O negócio é o preço. O negócio é o negócio. O negócio é o negócio. A gente deve decidir um governo. O negócio é o governo do Nass Trump, quando ele faz isso, vai aceitar, então isso não deixa o preço. Se quando, Nass Trump está derrotando o preço, vai ser o enchente. Então, ele vai ser o nosso preço. Quando a gente vai不会 chuy na China, bem horrível é isso. Antes, o ministro do Comércio e da Indústria, Filipe, Nino Pereira, declarou que o governo tem a atenção que reforça o setor privado. O governo tem a atenção que reforça o setor privado. Também é que envolve a Câmara de Comércio e da Indústria para formar a atenção para a companhia, para que o serviço tenha mudado com o governo, e que responde com a preocupação com o preço. E a parte do Comissário de Autoridade Aduaneira Alfandega, José Antônio Fátima Abílio Rateten, o governo falou intervenção com o preço do FOS e o mercado. Ele falou que o Stock FOS não importa o preço do FOS, mas o preço do Stock FOS não tem o taxa do FOS Rua. O governo aprova. O governo não sei a companhia importadora, mas o governo continua a monitorização do Ministério do Comércio e da Indústria, o acompanhamento vai o preço do mercado. Não vai afetar a comunidade, mas vai poder comprar alfândegas, não vai garantir leite. Não vai votar, senão a importação. Oitando falando, a ideologia faz 2.5% para큼 corresponde. O governo é de 2.5%, a taxa sobrevenda 7.5%. Mas agora lá, se ele é de 5%, também, atum valeu 5,2%. Significa que tem que ser taxa de importação, e depois taxa de sobrevenda, ou salestade. Não é muito 5%. Antes, o governo decidiu que de atum está se por cento lima, mas por cento de 2,5%, que a intenção é normalizar a folha inserção e o mercado nacional. Dada, foi a muito tonelada reunida a todos, mas pronto a ir armazen, saibon sacuidahou, preso dolar samurais simvalu, fosse nebelosa alfa eia, importau sinasang sirahanessan, Thailandia, Pakistan, India, Vietnam, no Myanmar, Adriano Verdial, Rafael Duzres, ZMN.